Traição! Eita gota! Homem em flagra, esposa beijando a amiga. As duas foram pegas em flagrante. Fábio, Fábio, conta a história, vai, vai. Olha, se quer dar entrada aqui na central de flagrantes do Pinheiro, o Carlos Maciel Ferreira da Silva, ele tem 31 aninhos e está desempregado há alguns meses. O problema é que ele bebe, chega em casa, desconta a raiva na esposa. Foram essas informações que a esposa passou aqui para a nossa equipe. Inclusive, ela está gestante de cinco meses. Vai ser papai em breve, não é isso, Carlos? Você já convive com a sua companheira há oito meses? Eu convive com ela, está com um ano. Um ano. Você bebeu? Bebo, eu sempre bebo. Trabalho e bebo. Hoje, o que foi que você fez? Apenas saí para trabalhar e cheguei e vi ela beijando uma colega minha. Ela estava beijando uma colega sua, a sua esposa gestante. Você viu isso? Fraguei e aí comecei a beber com raiva. Situação, meu Deus do céu. Espera aí. A sua esposa está gestante. Ela tem uma amiga que veio de Palmeira dos Índios, não é isso? Está na sua casa. Você chegou de uma viração que você foi fazer, até porque você está desempregado. Aí, quando você abriu a porta de casa, você viu a sua esposa beijando ela. Na boca? Aham. Aí, qual foi a sua reação? O que você fez? Eu ia filmar na hora que ela pegou o meu celular, tirou a foto direto com a colega dela. Eu ia filmar. Que situação, hein? Você tem certeza disso? Tenho, absoluta. Você não está vendo coisas? Nunca agredi ela, não. Nunca agredi ela. Nunca fui preso também? Nunca fui preso. Pode puxar. B.O. e tudo. Você pode contar rapidamente comigo aqui? Eu vou mostrando aqui quantos dedos você vai contando, ok? Olha para a minha mão. Lá vai. Um, dois, três, quatro, cinco, três, dois, um. Está bom. Esse aqui está bom. Sargento Esperon. Que cena, hein? Pelo menos é o que ele está passando. Que viu a esposa beijando uma amiga que veio de Palmeira dos Índios. Positivo. Ele ficou com raiva, né? Aí ele pegou e espancou as duas, né? Espancou as duas. Não aguentou a emoção. Não aguentou a emoção. Aí espancou as duas. Aí comprou, mandou a gente ir lá. Aí a gente trouxe ele para aqui, para sentar o audiofragmento. Ô, meu querido, fica em pé, por favor. Só para a gente mostrar aqui. E foi esse corte que você deu na barriga, diante da cena que você viu? A outra foi... A minha cena foi que me arranhou aqui. Então... Você pretende ainda conviver com ela? Não. Acabou por aqui? Acabou. Qual cena? É, mas não. E eu quero, nesse filho aí, eu quero fazer DNA. E eu quero, nesse filho aí, eu quero fazer DNA.